Nós estamos falando da Confimac, né rapaz? Uma empresa muito bacana, uma empresa ali de Rondonópolis que hoje está presente com a gente. E o que vocês fazem? O que é a Confimac, Marcelo? Bom, a Confimac é uma empresa, uma metalúrgica, uma indústria que faz focada a fábrica de ração. Tanto para confinamento, quanto para fábrica comercial. Então a gente faz equipamentos, faz fábrica de ração, faz sistema de moagem. Tudo é ligado ao boi. Estamos diretamente ligados ao confinamento e à produção de ração, esse tipo de coisa. Se eu trabalho na pecuária e quero construir uma fábrica lá na minha fazenda, lá na minha propriedade, como é que é? Você manda alguém para entender a minha demanda? Sim, exatamente. A gente tem o pessoal qualificado. Eu, como proprietário da empresa, temos o Marcos e o pessoal da engenharia. A gente faz a visita no cliente e faz o levantamento de quantas cabeças de boi, consumo, o que ele realmente está precisando. E, claro, dentro da realidade dele, o que ele necessita, energia, o que dá para fazer com os equipamentos. Porque tem fazendas que não dá para instalar uma estrutura muito grande. Talvez tenha energia e tal. Mas, a princípio, a gente faz todo um estudo. A gente faz o projeto mecânico, juntamente com parceiros da parte civil, para ficar tudo bem combinado. E a gente apresenta o projeto. A gente faz o orçamento e monta e deixa instalado para o cliente. Para a turma entender o tamanho da Confimac, para a turma entender o tamanho da Confimac, a Nutribil, vocês que fizeram o trabalho lá na construção da fábrica, não é isso, meu amigo Marcelo? Não, da Nutribil, não. A gente fez aqui em Sinop, especificamente, da Nutrale. Da Nutrale. Nutrale, aí, ó. Isso, do Cássio. Mas não é o nome. E também fizemos serviço na fazenda dele aqui em Sinop, e outras, Alta Floresta, lá do Celso Bala, e várias outras empresas. Bom Futuro, as fábricas dele, a gente que montou também. Então, desde uma empresa pequena, vocês conseguem atender. Desde uma empresa grande, por exemplo, que trabalha com mineralização. Sim, hoje a gente monta de pequenas empresas uma mini fábrica, ou só um triturador, só uma moagem, né? Ou uma fábrica aí de 20 a 30 toneladas hora de produção, uma fábrica comercial. Bacana. Então, se quem está acompanhando a gente assistindo, tiver alguma dúvida, quiser saber mais do equipamento, vocês trouxeram um equipamento ali, o que é aquilo? A gente trouxe um triturador moedor. Como o espaço é resíduo, a gente não tem como... São todos equipamentos grandes, o menor é um triturador. Ele é um equipamento pequeno que a gente tem hoje aqui, que é um equipamento para 5 a 6 toneladas hora de produção. Mas a gente consegue fazer equipamentos com até 30 toneladas horas, com motor de 200 cavalos. E como é que funciona o negócio da... Volto a falar com você. Falei hoje com o almoço da Farm Sluder. Negócio de manutenção. Porque ninguém quer ficar na mão, Marcelo. É, assim, o equipamento tem uma garantia normal de um ano, pela lei ou pela durabilidade dele. E a gente tem uma equipe de assistência técnica. E temos o Marcos, que está aqui hoje também, que é a parte representante comercial nosso, que tem todo esse intercâmbio. E nós temos todas as peças de reposição. E temos uma equipe para manutenção, caso necessário, a necessidade de fazer alguma intervenção nesse meio tempo. Bacana demais. Quem quiser saber mais informações, quiser conhecer um pouco mais da Confimac, um pouco da linha de produtos de vocês, quiser uma visita na fazenda, como é que ele faz? Então, é só procurar a gente nas redes sociais, na Confimac. A gente tem, tanto no Instagram, como no Facebook. A gente tem um site também, que é arroba Confimac. E, assim, bem simples, pelas redes sociais. Mas, também, a gente usa muito boca a boca. A gente é muito conhecido. A gente é uma empresa nova, de oito anos apenas. Mas, como a gente fez vários serviços para muita gente, com boa influência, e a gente é bem recebido e bem indicado. Então, é um boca a boca. O nosso comercial também, além de ser um equipamento bom, a gente tem um bom relacionamento, graças a Deus. E o produtor está cada vez mais buscando esse tipo de coisa dentro da fazenda, né? Não, exatamente. A gente precisa de um parceiro. O produtor precisa não só comprar o equipamento e deixar lá. A gente tem uma boa assistência. E, modéstia à parte, o equipamento é bom, ele não dá muito problema assim, não. É bom demais agora. Não, isso aí é interessante demais, é interessante. E, agora, nós estamos falando. A pecuária cada vez mais se modernizando, cada vez mais vem mudando. E o cara tem muita gente que busca isso. E, às vezes, ele acha até que o custo é altíssimo dele montar um negócio. E é importante essa visita de vocês para desmistificar mesmo e adequar melhor o projeto para cada tipo de pessoa. Sim, exatamente. Tudo adequado é o pequeno produtor ao grande produtor. Então, assim, a gente não vai lá para querer vender um sonho para o cara. A gente vai vender uma realidade dentro do que ele precisa realmente. Perfeito, Marcelo. Quem quiser tirar alguma dúvida, falar com vocês, tem o site, fala direto com você também. Isso, fala direto comigo, com o Marcos, né? Ou diretamente no site. E hoje vamos estar aqui, né? A gente está deixando o material. Muito obrigado pelo convite aí de ter participado. E esperamos que próximas vezes nós estemos juntos de novo. Nós que agradecemos, Marcelo. Obrigado. Valeu, irmão. Até mais. Até mais.